O papel de uma instituição vai além da formação acadêmica e se estabelece também na inserção da educação básica. Entre as diferentes propostas da Univates está o programa de assessoria pedagógica externa. O projeto busca atender as demandas do município, no sentido de qualificar o ensino. Por meio de cursos, palestras e oficinas são feitas atividades com professores e gestores das escolas da educação básica. Só no ano passado foram 29 assessorias realizadas, atendendo mais de 3 mil pessoas de 14 municípios. Legenda Adriana Zanotto